Uhulala, que delícia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não quero! Lara! Cadê a lana? O que é isso ali? Vocês estão tudo obedientes, dá para ir as duas assim para a praça. Vamos passear assim? Vamos? Tá linda as duas, tá linda as duas, tá linda. Vamos passear? Se inscreva no canal e atras. Tchau! Tchau!